E hoje aqui no Balanço Geral Alagoas, no quadro Meu Bichinho na TV, a gente fala do vômito dos cães. É preciso ficar atento, né? As cores pra saber quando procurar o veterinário. Com a gente aqui, a jornalista Deise Nascimento Blogueira do TNH1. E aí, bom dia! Bom dia! Ela e a famosa... Mona Lisa! Mona Lisa! É isso mesmo? O vômito do animal preocupa e dependendo da cor, pode dizer que tipo de problema ele tá sentindo? É isso, Deise? Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Pois é, Douglas. O vômito, ele pode sim ser motivo de preocupação para os pets. Então é importante que você, tutor, esteja atento. Mas na maioria das vezes, Douglas, isso pode ser motivado pelo jejum que o pet tá fazendo. Então assim, na maioria das vezes, né? Conversei com a Larissa Alves, que ela é zootecnista e nutricionista de pets. E ela me disse que na maioria das vezes não há o concurso de se preocupar. Porque pode ser motivo de jejum, o fato do pet não estar comendo na hora certa. Pode ser também pelo fato dele ter comido grama, se for verdinha, coloração. Mas é bom estar observando, porque a depender da coloração, você tem que consultar o médico veterinário. E buscar uma ajuda de forma rápida, para que o animal não fique mal, né? Exatamente. Até porque há muitos pets que podem, inclusive, dar aquela passeada. O seu tutor libera, de repente, o pet para dar uma voltinha. E ele come alguma coisa estragada, ou de repente, fruto de envenenamento. E ele pode voltar para casa e vomitar algo errado. E é importante você estar atento à coloração. Parece bobeira, mas não é. Olha, é importante demais. Mas se você tem animal dentro de casa, atenção para que, se acontecer esse problema de vômito, dependendo da cor, pode ser algo muito simples, mas também pode ser algo muito grave. Você preparou uma cartela? Sim, eu trouxe uma cartela. Agora, né? Começando? Pelo marrom, que pode ser causado por resto de comida no esôfago, quando o cachorro come muito rápido, porque às vezes ele, naquela ansiedade, naquele... É a cor mais comum? Não é a cor mais comum. A cor mais comum é branca. Mas aí a gente vai passar para explicar qual é o motivo de fazer a branca. Então, marrom, pode ser? Pode ser motivo, né? Comida no esôfago. Aí ele espelha porque comeu muito rápido. Comeu muito rápido, naquela ansiedade, para de repente, querer passear, aí pode vomitar. Tem muito disso, né? Isso. Mas aí não é motivo de problema. Tem mais uma cor? Tem, sim. O preto pode ser sangramento interno, obstruções ou ingestão de lama. Ah, me preocupa um pouquinho. É, com certeza. Por isso que a recomendação é procurar um médico veterinário, Douglas. Então, fique atento, porque isso pode ser motivo de grande preocupação. E como não ter atenção para, tipo, não misturar o marrom com o preto? São colorações diferentes. Você tem que estar atento. Exato. Muito mais intenso. O preto, o marrom é aquela cor mais clarinha, né? O vermelho, esse aí, absurdamente preocupante, porque pode ser um possível sangramento interno, intoxicação do pet. De repente, ele comeu alguma coisa que machucou um osso. Um pedaço de osso, ele engoliu e vomita, vem um pouco de sangue. Então, tem que levar imediatamente ao médico. Então, é buscar emergência animal mais rápido. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para o próximo. O amarelo. Secreções biliares causadas quando o estômago está vazio. Então, às vezes, o pet não come naquela hora, o tutor não botou a comidinha dele, e aí ele pode colocar para fora. Mas aí não é motivo de preocupação. Porém, é importante você estar atento se ele ficar repetindo esse vômito, né? Se ele ficar numa sequência de vômito. Vai num dia, passou no outro também. Exatamente. Tem algo errado. Se você vê-lo tossindo e, de repente, colocando um líquido para fora, tem que prestar atenção. Na coloração, sempre, Douglas. Como eu disse, parece bobeira, mas não é. Tem mais uma coisa? O próximo, o verde, que aí pode ser causado quando o cachorro come grama, às vezes ele vai dar aquela voltinha. É muito comum também. É muito comum. Os meus pets, às vezes, quando vão dar uma voltinha, né? Estão lá incomodados e colocam para fora. Tem mais? Tem, sim. O espumoso, esse é um outro bem comum, tá? Mas é importante você estar atento. Excesso de gás no estômago, se frequenta, procura o médico veterinário. Então, tem que prestar atenção, gente, porque essas colorações de vômito, elas podem, sim, ser preocupantes. E é legal que você esteja atento, porque o seu pet pode vir a ter problemas seríssimos. Esse vômito, ele pode vir, tipo, com duas cores? Tipo, ele pode vir no verde e ter também lá... Pode, o espumoso. O espumoso pode, sim. Por isso que é bom você estar sempre observando. Quando os meus pets fazem isso, porque eu tenho quatro em casa, então eu estou sempre olhando a coloração e se ficar repetindo esse vômito, e aí você tem que levar ao médico veterinário, sem dúvida nenhuma, Douglas. Não pode demorar para buscar essa ajuda, né? Não, de forma alguma. Você tem que ser atento sempre, porque se seu pet, de repente, comer alguma coisa que fez mal, como no caso osso que eu já mencionei, ele pode vir a vomitar, como você falou, uma parte meio espumosa e outra com uma frestinha de sangue. Então, você tem que correr para o veterinário, que pode ser uma hemorragia interna. E cada caso é um caso, não vai, ah, porque a minha vizinha tem também um cachorrinho, ela disse que o dela vomitou tal cor, tu botou o remédio e ficou bom. Você tem que buscar ajuda, porque cada caso é um caso. Exatamente, Douglas, não é chegar e ir no Google, catar um remédio e dar para o pet, não, porque pode ser uma motivação diferente da que você leu lá no Google. Ou do problema do cachorro da sua vida. Isso pode piorar até a situação dele, né? Ele pode, na verdade, se intoxicar com o remédio errado, que foi ingerido, e ele pode ter um problema sério, intoxicar e ir a óbito. Você já teve algum problema com a Mona? Já, sim. Ela, às vezes, fica tossindo, né, porque ela é velhinha, às vezes fica ansiosa. Vai dar dela? Dez anos. Ela, às vezes, fica ansiosa e acaba vomitando, comendo rápido. Tem um outro pet que fica em cima dela, ela começa a comer rápido e aí acaba vomitando. Mas aí, eu observo para saber qual é a cor e, em caso de uma cor diferente da normal, da habitual, eu levo ao médico veterinário. Para quem acabou de ligar a TV, está nos acompanhando agora, viu e achou interessante, e disse, ah, poxa, perdi o começo da explicação, como é que faz? Onde é que a gente encontra todos os detalhes do assunto de hoje? Bom, vai lá no portal TNH1 e consulta lá o meu bichinho blog, que tem todas as informações. Para quem não assistiu aqui, essa parte do programa, lá tem todas as colorações dos vômitos. Essa cartela que você trouxe. Essa cartela está aqui, tem todas as explicações lá no blog e a minha conversa com a Larissa Alves, que é especialista no assunto. É bom deixar claro isso, tá, gente? Gente, a Deise é apaixonada por animais, mas todos os assuntos que ela traz aqui, ela traz baseado em conversa com especialistas, médicos, veterinários, não são machismo, né? Ela conversa e no seu papel de jornalista... Não é somente conhecimento empírico. Se acontece com o meu pet, eu consulto o especialista e trago o conteúdo para cá, para vocês estarem por dentro. E coloca lá no tnh1.com.br. No blog... Meu bichinho, vai lá que tem tudo sobre o assunto. Um beijo para você. Beijão para a Mona e até a semana que vem, né? Tchau, tchau. É isso, Douglas. E acabando aqui o BG, eu corro lá no tnh1.com.br. Vai lá, clica e lê tudo sobre o assunto, que tem muito conteúdo importante para a saúde do seu pet, para você entender melhor como funciona o organismo do bichinho. Valeu, meu amor. Obrigado, valeu, querida Deise.